cheguei gente, aqui é Tomsberg, pelo menos a estação né, eu vou descer, já desci, tô cansada que eu não tô conseguindo pensar, mas cheguei, 9h52, acho que dá pra ver ali em cima, cansada, não, 9h51, ele vai sair 9h52, ali em cima, cansadíssima, estou cansadíssima, deixa eu ver se Helen Maria está por aqui, ah tá lá, vem correndo, já me viu, eu ia passar um trote, eu ia passar um trote assim, Helen, passei da estação, vamos fazer pão de queijo de café da manhã, receita que eu já mostrei no canal, essa tapioca aqui, que vem na lojinha dos estrangeiros, eu apertei e ela saiu, é a fécula, um ovo, queijo à vontade, uma xícara, nessa xícara vai a metade leite, a metade óleo, sal a gosto, tu já viu a receita aqui né, então é só isso, tu ferve o leite e o óleo, quando estiver fervendo, tu taca aqui dentro da massa, aí tu mexe, 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 depois tu taca o ovo, depois tu taca o queijo, mexe, 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 farra a bolinha, tu vai ver o resultado já já, já tô aqui na cozinha de Helen, vamos fazer pão de queijo, para café da manhã, Helen também tá fazendo cuscuz para nós, imaginar cuscuzera Brasil, né, no micro, gigante, eu tô vendo a minha mão, mas temos cuscuz, mas dá certo, vai ter cuscuz, ela só é pequena assim amiga, mas ela engana, vai dar bastante coisa, ela vai dar aqui para um, ó, ai gente, tá bem no Brasil, não tá, pão de queijo, cuscuz, nosso café da manhã, aguenta aí que tu vai ver o resultado, o resultado final da mesa gente, como ficou, aqui vai os pães de queijo, aí ela fez um azeite para a gente molhar o pãozinho, frutinha, nossa, olha o tamanho desse mistilo, a pessoa vai, olha comparado gente, olha o tamanho, parece até uma uva enorme, pode vir amiga, tem espaço para o café, tem, Helen sem querer atrapalhar o fogo, minha gente, eu acho, ai desculpa, pode, aí temos café, leite, ovinho para o cuscuz, nota 10, não, quero vir aqui, quero morar aqui gente, porque é café da manhã todo dia assim, eu coloquei cabutinho, mas eu posso esquentar a água, minha amiga, aqui tá bom, tá ótimo, tem, tem, tá faltando o que aqui minha gente, nada, é só nós sentar aqui, o Helen já tá vindo e os pães estão assando ali ó, nossa, eles ficam enormes gente, olha lá ó, tá faltando só o pão de queijo, já já tá pronto, normalmente os vídeos é saindo lá de casa, mostrando para vocês minha cara entrando no elevador, mas hoje é diferente ó, não é minha cara, essa vista da Helen que é linda, olha a casa linda gente, jardim, tudo verdinho, desce aqui e vamos estar na rua, estamos saindo, ao invés de falar só assim, meu nome é Wilke Dias, eu moro em Trunça, meu nome é Helen e eu moro no sul, em Nonsberg, no sul da Norueca, eu tô meio perdida ainda, tipo, eu esqueço, às vezes eu vou começar o meu vídeo, ainda sente que tá lá em Trunça? Aí eu sinto que eu tô lá em Trunça, eu já fiz dois vídeos falando, oi, meu nome é Helen, eu moro em Trunça, mas não é, tem dois vídeos que eu fiz e eu apaguei, por que eu falo isso? Olha só, porque eu ainda não me situei, mas ela mora aqui gente, nesse lugar quente, tá calor viu, e nós vamos passear por Tonsberg e vamos mostrar para vocês hoje, vamos lá, let's go! Tchau Nós vamos tentar explorar a cidade com isso aqui, gente Pela segunda vez na nossa vida Vamos ver como que é Se der certo, a gente avisa aí pra vocês Nós estamos tentando locar aquele patinete, sabe? Pra circular na cidade Mas só aceita, por enquanto que eu achei, cartão Eu não quero colocar o cartão porque você não sabe, né? Onde vai parar Então eu quero pagar com o Pix aqui da Noruega Mas não aceitou Chama Vips Aí a gente... Eu não vi ninguém andando Então acho que tá algum problema no aplicativo Aí a gente vai ver se tem alguém andando nesses patinete Pra gente pedir informação Porque no site rodamos, juro Ficamos acho que uns 20 minutos ali Só dá, põe a conta, põe a conta, põe a conta Eu falei, não, Elia Não vamos pôr nossos cartões Um negócio desse, não O site já tá perigoso, né? Assim, difícil Aí a gente tá aqui, atravessando Depois de passar 20 minutos, eu acho Meia hora Não deu certo, gente Estamos decepcionadas Só pede, põe a cartão Põe a cartão E a gente não quer registrar nosso cartão Somos ricas Não podemos deixar nosso dinheiro assim Pra qualquer um pegar Pelo contrário A gente tá com medo mesmo Do pouquinho que a gente tem alguém pegar De perder o que não tem Hoje eu não colocamos Mas se eu ver alguém andando Eu parei Vem cá, me ajude Vem aqui Como foi que tu pegou esse negócio Eu faço Nós andamos, andamos Paramos do nada Aqui numa feirinha de usados Olha o tamanho A Elen tava falando Que aqui é bem no centrão já Aqui já é o centrão A praça do Da cidade Do centro Olha como tá sol, gente Tá com o óculos Tá quente Tá quente E quente Quer entrar, A Elen Nessa feirinha pra gente ver? É uma feirinha de usados, gente Olha Usados Eu acho também É Porque, ó Dá pra ver aqui, amiga Lá vem o cantor Minha gente Direitos autorais Volto já Eita calor Rapaz As veinhas me olhando E ele Graças a Deus Que aqui ninguém nos conhece A Dana põe moral pro artista, minha gente Não é não? A Elen Quando eu faço essas coisas na rua Ela fica Wilkie Mulher Tem muita coisa, gente Olha Roupa Bolsas Menina Elen vai olhar Caraca É grande, gente Olha Nossa, uma bolsa aqui tão bonita Olha aqui Essa bolsa aqui tão fofinha Olha Não é linda? Quando a Elen vê é bem o estilo dela É, Elen, vem ver isso aqui Cadê ela? Olha que linda Nova, amiga Nova, nova, nova Gente, do nada a gente para numa feirinha e acha uma bolsa maravilhosa de linda Tem outra aqui que é bonita também, ó Eu gostei dessa daqui também Nossa, essa é mais barata, Elen Duzentos, hein? Não, cento Cento e quarenta Rapaz Mas eu tenho uma marrom, amiga Vai ficar com duas a mesma cor, né? Isso é marrom? É É porque eu tô de óculos Não tô vendo direito Olha Tem essa preta que eu amei Olha Com essas franjinhas aqui Mas eu não gosto muito tanto, não Disso aqui Se não tivesse isso aqui, eu compraria Rapaz Ó, já botou a outra ali do lado Ellen, muita bolsinha linda Olha essa aqui Ai, que linda Branca Rapaz Tá vendo, minha gente? Vai pra você caprichar Nas bolsas Paramos numa barraquinha Que o senhor tava mostrando Coisas que eram usadas nos Tempos antigos A Ellen filmou tudo lá pro canal dela Tipo esse aqui, ó Antigamente Era o ferro de passar Da Noruega Se você for lá no canal da Ellen Eu deixei essa parte lá Muito interessante, gente Perguntei se podia filmar E disse que tudo bem E as coisas Tem que ir lá Vai lá no canal da Ellen Que se vê Tudo bem Tudo bem A Ellen filmou tudo Porque tem uma mantegueira Que é tipo de 300 anos A forma que eles lavavam roupa A gente ficou perguntando pro cara O cara solícito assim E-mail Super, super gentil Aí a gente falou A gente tem um canal no YouTube Pode filmar E ele Pode, pode, pode A Ellen tá vindo Eu falei que a parte dali Vai tá no teu canal Não filmei não Pra vocês virem lá Que a gente tá junto A gente tá tentando dividir O que tu filma é não filme Aí eu deixei essa parte pra ela E ele foi tão gentil Muito gentil De explicar Ele explicou bastante coisa Muito Bem interessante Eu queria te mostrar Tem uma ponte aqui Olha a cor que já tá A Ellen do sol É, tá quente Tá na cor da blusa Vermelha Ó amiga Tem uma ponte assim ali De água potável Que você pode tomar E encher essa garrafa Eu achei interessante Vou tomar água Estou com sede nesse sol Tá quente Aqui ó gente Ele foi muito bacana Muito solícito Ó aqui a ponte Essa geladinha a Ellen Mas não tem uma garrafa E aí vir Menar haricê glass Ah, suas milhas Bem geladinha Muito gostosa Tá quente Ficamos no cais Aqui é uma parte dele Gente Eu falando pra ele Que eu vendo as pessoas Com roupa igual Do Brasil Em pleno setembro Minha gente Ó isso Olha que lindeza Desse lugar Fior de Maravilhoso Ó um cara aqui Nadando aqui ó No pé do barco E tá tão calor Que dá vontade de nadar mesmo Se chamar a Ellen A gente vai Vamos pular Gente Sem exagero Tá E aí assim Setembrão Né Ó o show Olha o povo Ó o povo aqui ó Os rapazes aqui ó De short Mais gente ali ó Short, camiseta Olha ostentando O calor dela Minha gente Outono Vocês ouviram né Que agora ela diz assim Aqui é quente amiga Vem pra cá Você diz Que agora você mora no sul Na terra quente Sabe o frio Gente quente 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 mesmo Setembro Um negócio quente Aqui né Acho que mais não Isso bem aqui já é América do sul É Ó o senhor De De Só Só Ó a mulher de vestido Senhor não Minha gente Um rapaz Vocês estão vendo Os restaurantes lotados Minha gente Ó Tem muita gente Em setembro lá em Truncia Tá todo mundo já de casaco Eu trouxe um 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 casaco Bem grossinho Só passei calor E segurei ele Nós paramos para tomar sorvete De praxe Tá muito calor E o sorvete O clima pediu E a vontade também Uhum Nós amamos esse sorvete aqui De uva passas Uma delícia Muito Aí compramos Vamos Fazer o nosso Tchim 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 Vamos tomar Gente tá tão quente Jura você que Eu digo Ellen vamos tomar sorvete na sombra Porque no sol Meu cabelo chega a tá quente Jura vocês Olha a vista desse lado aqui gente Ali ó É hotel Eu tô vendo Quality Os restaurantes O Fjord é lindo gente Olha isso Aí pra cá Olha lá onde tá acontecendo a maratona Onde que tava A vista Ó Ellen Como vai embelezar ainda mais ó Dá uma foto É lindo Nós compramos sorvete lá Não amarelo Depois do amarelo Depois do barco lá Preto e branco E lá vem mais um maratonista Vamos gritar daqui Vai 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 Uhul 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 Não dá nem pra escutar a gente Uhul 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 O povo vê a gente rindo Pensa Meu Deus Tu é doido Eu vou pôr no YouTube Uhul 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 Não filmei lá gente Porque tá bem cheio ali Mas ali é o ponto de chegada Tem massagem Comida Água Suco Banana Entrega de medalha Aí nós já estamos pra esse lado aqui ó Passamos Que eu acho que tem Coisas da era Viking Olha Olha isso Tá vendo Ellen tá gravando pra ali E eu tô gravando pra Coi Porque tem o barco né Tem ali a réplica Do barco Viking Então tem as coisas aqui também Dessa época Pra explicar um pouco da história Um mini 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 Museu A céu aberto Olha Museu Viking Com coisas Vinking Quero falar Vinking Mas é Viking Olha gente E aqui você pode entrar Olha Tem tipo um Um sendo construído ali ó Ali um grupo Com certeza tá Explicando um pouquinho da história Durante a semana Possivelmente aqui fica também Pessoas Explicando um pouquinho Olha ali ó Várias Placas Explicando um pouquinho da história Nossa Entrou gente Olha que máximo Legal Tava vendo no Google Que Tomsberg É considerada a cidade Mais antiga da Noruega Ela foi Ela tem origem No século 9 E ela assim Bem 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 Antiga mesmo Dá pra ver a construção Como é diferente Aqui mora mais ou menos 57 A população né De Tomsberg Mais ou menos 57 mil pessoas Mas eu achei o centro Bem maior Do que o de Trunça Porque Trunça O centro é menor E em Trunça Moram habitantes né No total é mais ou menos 76 mil Mas aqui é menos A população é menor Mas eu achei o centro Bem maior E eu não sei Se vocês vão Normalmente as pessoas Comentam assim Em Wilk As cidades parecem vazia As daqui Essa aqui O centro Como vocês acharam Tem uma parte Que é bem vazia Mas onde tem a concentração Das pessoas Hoje por ser sábado Tem concentração Tem bastante gente Também tá acontecendo Essa maratona A galera vem Tá fazendo sol A galera vem Eu vi que tem mais É mais arborizado Tem mais árvores Maiores Assim Árvores que você vê Que elas estão aqui Há muito tempo Árvores Não quer dizer velha Que não é isso Que a árvore é Mas Árvores que estão Aqui há muitos anos Que o tronco já é grossão Assim Que em Trunça Tem menos As árvores Elas estão lá Há muitos anos Mas eu acho que Ela não tem esse clima Mais quente Pra ter Esse crescer Como as árvores Daqui tem Sabe Construção também Eu vi que aqui Tem muito concreto Na construção civil Em Trunça Não tem Então as diferenças É que eu já tive Assim Minhas primeiras impressões Achei as pessoas Simpaticíssimas Várias vezes As pessoas Vêm a gente filmando E nem ligam O senhorzinho Lá da 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 lojinha De Lojinha não Da feirinha de usados Super Super aberto Falei pra ele A gente tava no YouTube E ele Ele ficou Foi falando Pra mulher Que tava com ele lá A gente vai pro YouTube Engraçado Agora a gente vai Explorar mais um pouco Pra cá E ver o negócio Do patinete Ver se dá certo Queria que desse certo Pra gente Explorar Não só o centro Sabe Mas explorar Além Mas vamos ver Tem um monte Aqui deles parados A gente veio Fez o O escândalo QR Code Todos estão carregados Todos Colocamos um cartão Mas ele não leu O cartão Acho que é o sistema Que tá fora do ar Porque não tá aceitando Nem pagar Com o Pix Aqui da Noruega Que é o Vips E também não aceitou O cartão não Aí a gente vai ver O que vai rolar Talvez a gente Pega só um busão E vamos olhar Ao redor A gente queria ver Os bairros Sabe Tanto o Ellen Que mora aqui Quer descobrir Os bairros Quanto eu né Também Pra gente ver Que a gente Tá só no centro Onde vocês tão vendo Só o centrão Mas não deu certo Não Aquilo ali ia ser ótimo Pra gente Se locomover Porque não é muito caro Tipo um dia Você alugar o dia todo É 69 coroas Menos de Mais ou menos 35 reais É ok Né Porque dá Mobilidade Você pode circular Quando ele tá carregado Tem lá que é até 40 quilômetros Então a gente ia dar Mó rolê Mas não conseguiu Tem nada não Tu continua aí com nós Né Mesmo que a gente Ande Até de ônibus Tu fica aí né Tu fica Olha essa coisa Gente Só uma caminhada No sol Quente Minha gente Falou de verdade aqui Né Fake news não Agora tu me diz aí Será que aí é quente mesmo Eu até molhei meu cabelo Ali no banheiro Porque tava todo Açanado Do Do sol né Pra você ficar mexendo Na cabeça Foi um alívio Entrar aqui Porque tem ar-condicionado É fresco Aqui dentro Vamos comprar uma água E continuar aí Nosso tour Nosso tour Tá Coisas que nunca vi Na Noruega Ar-condicionado Ó Ó o barulho Tu tá escutando Ar-condicionado Dentro do ônibus Minha gente Negócio não tá De brincadeira Aqui Ó Eu na porta Entramos no shopping Compramos o que tomar Porque A gente tava tipo Esbaforida Gente As pessoas muito gentis Muito gentil Eu entrei No ônibus Aí eu perguntei pro cara Porque eu não tenho O passe daqui A Ellen tem Mas paga um bilhete por vez O passe dela Aí eu falei Eu posso pagar com cartão A Ellen Claro Você pode pagar com cartão Com vips Com dinheiro Se você não tiver A gente leva de graça Assim bem simpátio Sabe Brincando Aí pagamos Vamos dar uma volta De ônibus E aí eu vou deixar aí Música Tá Pra vocês Curtirem um pouquinho Da paisagem Que a gente for vendo Então vem com nós Fiquei pela amizade Eu e o que Fiquei pela amigog E pelo calor Música 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 Nós descemos do ônibus Olha a árvore Que eu tava falando Gente Olha isso É cheio Nessa cidade De árvore Assim Eu vim de um lugar Que as árvores São assim Então estou acostumada Com árvores assim Quando eu vi aqui Olha o monte Olha Vou sair da imagem Pera aí Olha a grossurona A altura disso gente Faz sombra Eu fiquei muito impressionada Olha Aqui é no centro Nós descemos do ônibus Falei pra vocês Olha Ela tá ali Me vendo impressionar Com as árvores Vai me gravar Tô abraçando Cadê Cadê Ai Ela tá lá Ela ri de mim Eu já passei Dando As árvores É lindo Gente Grossuna E não tem Anos norte Olha isso Verde Vamos caminhar Pra casa A gente tá planejando De fazer um jantazinho Gostoso Não só pra gente Mas também Pra agradecer O esposo da Ellen Que ele é tão bacana Aí tipo Hoje ele ficou trabalhando E a gente vai passear Vamos fazer um jantar Vamos comprar uma coisa Que ele gosta Aí a gente vai fazer Vamos fazer um jantazinho Especial pra gente Bem gostoso Olha gente Ali é um Piscina Clube Pra nadar Olha Homem de short Tá vendo De skate Ali é uma outra parte De coisas Assim De lojas Um centrinho comercial Que lindo Não Tá de boa Tá de boa Vamos para cá Programar nosso jantar Ó Lá em Trunça Minha gente Tem esses campos aqui A grama É de sintético É de plástico Tu lembra Ellen Que tu ia pra Academia Pra academia Pra natação A grama é sintética Não tinha Esse não De verdade Campinho de futebol De verdade Com grama verdadeira A Will Que passa pelas casas De concreto Ela fala Olha minha gente Casa de tijolo Casa de tijolo Não é casa de concreto Aqui Não tem Eu não vejo Aí aparece assim Meu Deus A Will Que não é A bichinha Não tem E vê uma casa De concreto Que quando vê Uma Que é boba Essa piscina aqui É tudo de concreto Tá vendo Minha gente O sol Não é de madeira Né Os caras Tem casa De concreto O que é Não é comum A gente ver Na Noruega Assim né amiga Lá em Trunça Eu acho que Eu nunca vi não Eu acho que tem Uma casa lá Que é de concreto Mas eles falam Que Eles falam que De tijolo É caro Manter o aquecimento Porque o tijolo Esfria rápido E é caro também Construir A casa em si Não rola E a madeira não Ela segura o calor Aí como aqui Não precisa segurar Muito calor Porque tem calor né De sobra Aí tem mar concreto Que é pra justamente Fazer o contrário Esfriar Aqui já é o bairro Ó aqui já é o bairro Da Ellen Se você quiser ver Tudo do bairro Da Ellen Vai no canal Que ela disse Que vai fazer Se inscreve lá Vou fazer Tudo do meu pai É bem bonito Vou fazer Antes do inverno Chegar Olha aí Outono Verão Outono Que hoje Aqui tá verão Vocês vão lá Que ela vai Mostrar o bairro Dela Olha que lindo Gente Olha isso Isso aqui ó Essa base Dessa casa Concreto É Concreto Tá vendo A entrada Não tem tanta madeira Como tem lá no norte não Olha lá embaixo Tá vendo também Concreto Muitas coisas diferentes Desse sul As macieiras Por onde nós passamos Caindo Assim Os galhos Envergado De tanta maçã Maçã e pera Muitas Fazendo como diz Como a gente fala No interior Fazendo lama Tava gente Teve uma hora Que a gente passou Por um lugar Que a pessoa Fez uma montanha Assim Só jogou lá Pra apodrecer Muito 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 Lá no norte Nem macieira tem Mas não só No supermercado mesmo Olha aqui Uma das Que a gente viu Ó gente A maçã Como diria minha mãe Se instruindo Aí no chão E olha aqui ó Olha os galhos Dá pra te ver Olha isso Quase não dá pra ver As folhas Só as botocona Vermelha Minha gente Olha isso A pessoa me vê Catando aqui né Não vou catar não Minha gente Eu tô mostrando Mas ó Que lindeza No jardim Eu vi Um trocentos mil Dessas Ó No chão Vocês já viram Uma vez Viralizou Que os norogueses Não conseguiam comer Eu vi um post Que eles não conseguiam Consumir tudo Eles penduravam A sacola na cerca Pra as pessoas Levarem É verdade Porque aqui ó Ali ó Tá no chão Estragando E tem várias Várias casas Acho que é que nem Manga é lá no Pará A manga estraga No chão Ninguém come É assim Ninguém dá conta De comer As casas tão fofinhas Os jardins Vê casa com jardim Minha gente Verde Tudo verdinho Fofo demais Muito fofinho Olha a lindeza Dessa casa aqui Gente Parece até aqueles Condomínios Que eu vejo Nos vlogs Dos Estados Unidos Ó Estamos indo pro mercado Comprar nossas coisas De jantar Aí vou mostrar No caminho Ó que fofinha Essa casa Muito fofinha As casas Olha a entrada E são grandes As casas Obviamente Que não mora Só uma família Né Normalmente Essas casas São divididas Família em cima Uma embaixo Mas é bonito Não é Olha como parece Aquelas ruas Dos vlogs Dos Estados Unidos Gente Deixa aí nos comentários Se tu achou parecido Ou não Porque eu acho super Nunca estava lá Mas vejo muito Através de vlogs E achei parecido Super E tu Me diz aí Nos comentários Por favor Que que tu achou Tô conversando Com o Eguelio Benjamim Aqui ó Eita Foi isso que você fez Hoje filho Pegou o telefone Do pai dele Como você tá Meu filho Me conta Me conta Como que você tá Meu filho O que que você fez Hoje Divertido Como tá Seu dia Ele tá pegando O telefone E dando volta Olha Correndo Mostre pra mamãe O que que você tá Fazendo Na sua casa Hoje Olha o nosso jantar Gente Bifinho acebolado Salada Arrozinho Os molhos Tudo aqui gostosos Chegamos Vamos fazer comida Vamos jantar agora Vamos lá Vamos lá